Olá Três Lagoas, a gente novamente aqui da redação da rádio CBN em Campo Grande levando até você informações em rede de todo o estado, nas principais cidades onde o grupo RCN de Comunicação atua. E a gente começa o nosso giro de hoje indo à Aparecida do Taboado. Lá o prefeito e testemunhas foram ouvidos durante uma comissão processante que foi instaurada pela Câmara de Vereadores lá da cidade. A audiência aconteceu ontem lá em Aparecida do Taboado e esta comissão ela está investigando irregularidades ou possíveis irregularidades cometidas na administração do prefeito Robinho. São referentes a pagamentos feitos a uma agência de publicidade. O Nestor Júnior tem as informações. Aqui em Aparecida do Taboado, dias atrás, foi instaurada uma comissão processante na Câmara de Vereadores para apurar possíveis irregularidades na administração do prefeito José Robson Samara, o Robinho. Na manhã desta quinta-feira, a comissão processante deu início às oitivas. Foram ouvidos três testemunhas, além do prefeito Robinho Samara. As testemunhas arroladas pelo prefeito são o procurador jurídico do município, o proprietário da agência de publicidade, além do seu secretário municipal de finanças. As investigações giram em torno de denúncias feitas sobre irregularidades no pagamento que a prefeitura teria feito à agência de publicidade. Dia Aparecida do Taboado, da redação do JP News, Nestor Júnior. Dia Aparecida do Taboado, nós vamos agora até Paranaíba. Lá está a Talita Matsushita, que conta para a gente o seguinte. A Polícia Civil lá do Estado de São Paulo deflagrou também ontem uma operação contra o tráfico de drogas que teve cumprimento de quatro mandados de busca e apreensão lá no município. A Talita Matsushita tem mais informações para a gente. Uma operação da Polícia Civil do Estado de São Paulo teve desdobramentos em Paranaíba. Quatro mandados de busca e apreensão foram cumpridos no município. De acordo com informações da Polícia Civil, foram apreendidas drogas sintéticas e também uma porção de maconha. As drogas eram trazidas do Estado de São Paulo por meio de transportadoras e revendidas principalmente a universitários do Noroeste Paulista e também de cidades como a Aparecida do Taboado e Paranaíba. A polícia ainda informa que em Paranaíba não foi feita nenhuma prisão, mas ao todo sete pessoas foram presas. O prejuízo desse tráfico de drogas teria sido em torno de 600 mil reais. De Paranaíba, Talita Matsushita. Bom, e agora nós vamos até a cidade de Dourados, onde o Grupo RCN de Comunicação também mantém uma correspondente. É a Lilian Heck. E olha só, homens foram presos lá na MS-166, em Ponta Porã, acusados também de tráfico de drogas. Com êxito, os policiais rodoviários federais encontraram 52 quilos de maconha. A droga seria levada para Rondônia. Dois homens foram presos no final da tarde de ontem, acusados de tráfico de drogas na MS-166, em Ponta Porã. De acordo com informações policiais, uma equipe da Polícia Militar Rodoviária abordou um veículo com placas de Belo Horizonte, onde os rapazes estavam. Questionados, eles entraram em contradição e durante a vistoria no carro, os policiais encontraram escondido na espuma do banco traseiro 52 quilos de maconha. Os rapazes afirmaram, então, que saíram de Ariquemes, em Rondônia, e vieram até a fronteira, em Pedro Juan Cabalheiro, para pegar a droga e que depois voltariam para vender essa droga em Rondônia. Os dois rapazes, a droga e o carro, foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Ponta Porã e estão à disposição da Justiça. Bom, e agora nós vamos à Brasília. Lá está Márcia Paravise, a correspondente da CBN e do Grupo AICN de Comunicação, acompanhando toda a movimentação em torno da reforma da Previdência, que o Senado acabou de receber, recebeu ontem. E agora a proposta segue para a CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça lá do Senado, que tem como presidente a senadora, a ex-Tres Lagoas, Simone Tebbit. Márcia Paravise. Olá, Otávio. O Senado Federal recebeu a proposta da reforma da Previdência na tarde desta quinta-feira. A proposta já vai seguir para a Comissão de Constituição e Justiça, que é presidida pela senadora Simone Tebbit. A senadora já adiantou que vai pedir união em torno da proposta. Ela também disse em entrevista coletiva à imprensa que provavelmente os senadores devem votar a PEC paralela, que inclui estados e municípios, na reforma da Previdência. No final da entrevista, a senadora disse que fará de tudo para que a proposta seja votada na CCJ até o início de setembro, na primeira semana de setembro. Bom, por hoje é isso. A gente agradece sempre a sua audiência, o giro de notícias aqui do Grupo RCN, que é gravado aqui da Rádio CBN, emissora que fica aqui em Campo Grande, que é controlada pelo Grupo RCN. Tenham todos aí uma excelente sexta-feira.